Bom, água para a garrafa. Essa soda marca é Iara. Cada marca de soda tem uma pureza específica. A Iara tem 70% de pureza. O que é isso? Quando você compra, por exemplo, 100 gramas de soda dessa marca, 70 gramas é da soda, os outros 30 é outros tipos de sais. Eles não vão reagir com óleo. Então se você coloca uma grande quantidade de óleo para essa soda, vai cortar, vai sobrar óleo. Não teve com o que reagir. Por isso que é bom fazer o cálculo, ok?